Interprat é a fábrica onde você vai encontrar muitas opções em prateleiras, né? Bom, aqui tem acabamento padrão, mogno, cerejeira, marfim, embuia ou laqueada. Tamanhos também variados? Também bem variados. Aí você pode montar tudo, desde o livro, desde a televisão, vídeo, som, tudo. Rack também tem várias opções? Várias opções. Vamos mostrar algumas, tá? Para você desde... Ah, computador. Racks para o computador. Escolhe cor também. Cor. Esse daqui, ó, que também é bem compacto, é legal. E esse aqui é um que vocês até organizam também o scanner, tem espaço para tudo. Para tudo. Esse modelo sai por quanto? Três pagamentos de R$46,00. Aí tem outros modelos. Ah, aproveitando que você vai levar o rack, essa cadeira aqui, ó, que é bem legal, tá? Para você ficar no computador, o preço dela? Três de R$16,00. E vamos organizar, então, os sapatos. Tem vários tamanhos, ó. Tem essa menor, tem essa maior aqui, tá? Cabe bastante sapatos. Esse modelo maior por quanto? Três pagamentos de R$41,00. E o melhor aqui da Interprat é que você vai encontrar muitas prateleiras. Olha só, para tudo na sua casa organizar, é só passar de segunda a sábado até às 19h, no domingo aberto, das 10h às 17h, na Rua Heitor Penteado, 1618, o telefone... 263-7104. Avenida Professor Francisco Morato, 464, qual o telefone lá? 211-5318. É fábrica e o preço é especial, Interprat. Eu vou活ar anel. Estira. É. É. É.